E uma outra iniciativa também tem ajudado pessoas trans. A Universidade Federal de São Paulo inaugurou um serviço específico para transgêneros dependentes de álcool e outras drogas. O chamado Transetor tem como objetivo oferecer um atendimento livre de preconceitos e estigmas e que seja uma porta de entrada dessas pessoas aos serviços de saúde. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. O serviço começou a funcionar há uma semana e surgiu a partir da experiência de atendimentos realizados aqui. É que os transexuais e as travestis se sentiam pouco à vontade e acabavam se desligando do tratamento. Além de toda a dificuldade da dependência química em si, eles ainda têm que se haver com esse tipo de rejeição por parte de quem não é transexual. Então, em cima dessa demanda específica, a gente achou que era muito importante ter um espaço exclusivo para transsexuais. O atendimento específico para transgêneros acontece todas as quintas e o acesso ao serviço é bastante simplificado. Não é preciso encaminhamento médico, basta comparecer aqui ou agendar por telefone. Depois disso, os interessados passam por uma triagem e são encaminhados para atendimentos de terapia em grupo ou atendimento psiquiátrico individual. A pessoa tem que ser vista como um todo, não como partes. Não é um cérebro que adoeceu, não é apenas uma personalidade que está com problemas, ou seja, é um indivíduo em toda a sua complexidade. Para esta ativista, mais importante que um atendimento capacitado para o público trans é o acolhimento e o respeito. Sempre quando for acolher, lembrar que se está acolhendo uma pessoa, né? Sempre uma pessoa, porque senão a gente fica naquela mesma tecla. Ah, é travesti. O tratamento tem que ser diferente aqui porque ela é transexual. Não queremos tratamento diferente. É um tratamento igual, mas num serviço que seja mais preparado para isso. O telefone do Transetor da Unifesp é o 011-5579-1543. O telefone do Transetor da Unifesp é o 011-5543. O telefone do Transetor da Unifesp é o 011-5543. Abertura